Oi gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira, vou gravar o Diário da Dieta pra vocês, espero muito que vocês gostem, que Deus abençoe seu dia, sua família. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever, se é novo, seja muito bem-vindo, meu Instagram vai estar passando aqui pra você que quer me seguir. Posto os stories todo dia, posto foto lá, gente, pra eu te conversar, fica mais pertinho, né? É mais fácil lá. Mas então é isso, eu vou preparar um cafezinho agora, são 9h25, eu acordei hoje muito, eu acordei 7h50 e pouco, por aí. Mas enfim, é isso aí, espero muito que vocês gostem de acompanhar o meu dia, então é isso aí, gente. Tchau, tchau. Bom, gente, de manhã, já eu mostro pra vocês o meu café que eu vou tomar. É o leite que eu usei este aqui, ó, desnatado da Lider. Meu café vai ser aqui, ó, o cafezinho preto, doçado com adoçante, coloquei leite, peguei 4 bolachinhas, essa daqui de água e sal. Bom, meu suplemento, eu tomo 10h e pouquinho. Vez que eu esqueço, eu acabo tomando um pouquinho mais tarde, né? Opa, só tem essa cartela aqui, gente, ó, só isso aqui, vou ter que comprar mais. Bom, gente, eu vou começar a mexer com o almoço, eu vou fazer machixe hoje, que eu tenho bastante, então acaba estragando e eu adoro. E eu vou ver o que eu vou fazer e eu gravo pra vocês, tá bom? Agora são 10h53. O machixe, vou fazer 3, 6, 7. Vou descascar, cortar em rodelinhas e refogar ele. O machixe já está tudo picadinho, ó, em rodela, é que eu tô dando uma pitadinha no alho. Eu vou mostrar pra vocês os temperinhos, são mesmo, né, gente? Mas não sei se eu vou colocar todos que eu tenho, vou mostrar pra vocês, tá? Então, vamos lá. Agora são 11h49, vou almoçar, coloquei duas e meia de arroz, duas de macarrão, alface, três de machixe, uma de feijão e linguiça calabresa. Gente, vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz lá na frutaria. Comprei maçã, banana, tomate, peguei cenoura, um mamão, peguei pocã e peguei também couve. Olha o tanto que tem, tá bem bonito pra fazer o suco detox, que eu já vou fazer pra mim tomar, que é muito bom. Gente, agora eu vou bater, pra uma folha de couve eu coloco 200ml de água e um suco de limão, toda vez eu faço assim. Prontinho o meu detox, olha que lindinho, gente, eu fiz assim pra mim, postar foto lá no Instagram. Agora eu vou tomar. Gente, já fiz tanta coisa hoje, eu saí, enfim, fiz umas merendas, aí meus pais vêm aqui. Então, agora já tá bem tarde, 15h54. À tarde eu vou comer amendoim, esse amendoim aqui, ó, torrado, parece que delícia. Boa noite, gente, agora são 9h14. Eu já não tá tarde porque tava gravando vídeo pra vocês, não tava na cama, enfim. Vou fazer uma salada de frutas, vou mostrar pra vocês o que eu vou usar. Vou usar, ó, mamão, banana, maçã e laranja. Eu vou picar tudo pronto. Depois de pronto eu mostro pra vocês. Gente, eu vou jantar que eu coloquei maçã, banana e mamão. Não coloquei laranja porque ela tá muito, sabe, muito azeda. Gente, como que é bom, né? Que delícia, eu adoro. Amores, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Não deu pra gravar muito, hoje foi corrido, fui lá embaixo. Teve a cama da Isabela e pra montar muita coisa, então quase não deu pra mim aparecer aqui muito pra vocês. Mas o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever. Seja muito bem-vindo a ser novo. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.